Música A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há muita mudança, a cabida que dure do céu Você não vai desistir, não vai se encargar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Música A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há muita mudança, a cabida que dure do céu Você não vai desistir, não vai se encargar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está do teu lado, Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá 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 Eu acho que eu tenho que fazer o que eu quero E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Quem tá do nosso lado pra valer Nunca me disseram que amar é fácil Mas também não disseram que era tão difícil Doeu, doeu A culpa não é sua, é tudo que eu vivi Desacreditei de nada que eu sofri Doeu, doeu A culpa não é sua, é tudo que eu vivi Desacreditei de nada que eu sofri Desacreditei de nada que eu sofri O inovador do Reggae Remix Desacreditei de nada que eu sofri 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 Sinta só a potência Sinta só a potência Reggae Remix Oficial Desacreditei de nada que eu sofri 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 Amém. 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 Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando, o seu marido não lutar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Você tem meu assalto, enquanto der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. Ou no safado, na sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. O que você foi me iludir? Falando que ia voltar, me deixou aqui sozinho, comprei umas sombras pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar, ato sete horas, não mais de onde. Tô te esperando aqui no bar, ato sete horas, não mais de onde. Tô te esperando aqui no bar, ato sete horas. Me chama que eu vou. Ou no safado, na sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Estúdio Lucas Mix Os melhores remixes da atualidade E aí 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 Segue esse rabo da pele 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 I love you the most when you fall in the world You've got your baggage and I've got mine, so on Baby, tell me that it's you think So try to stop your mind from overthinking Baby, tell me that it's you think So try and stop your mind from overthinking Baby, tell me that it's you think So try and stop your mind from overthinking Estúdio Lucas Mix Produzido Os melhores reggae do momento A cidade vai passar, tudo vai ser diferente Não há muita mudança, a cabida que dure do centro Você não vai desistir, não vai se encargar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há muita mudança, um novo dia virá Não há muita mudança, a cabida que dure do centro Você não vai desistir, não vai se encargar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não há muita mudança, um novo dia virá Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não há muita mudança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A doutorinha ficou doidinha, apaixonada no Matudo da Rocinha E o Matudo também se apaixonou Eu sou Matudo da zona rural Ela é formada em medicina e é da capital Mas acontece que a gente se enfarrou naquela vaquejar Foi ali que eu derrubei o seu coração E ela agora já me chama de mozão A doutorinha ficou doidinha, apaixonada no Matudo da Rocinha E o Matudo também se apaixonou Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o Matudo da doutorinha Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o Matudo da doutorinha Eu sou Matudo da zona rural Ela é formada em medicina e é da capital Ela é formada em medicina e é da capital Mas acontece que a gente se enfarrou naquela vaquejar Foi ali que eu derrubei o seu coração E ela agora já me chama de mozão A doutorinha ficou doidinha, apaixonada no Matudo da Rocinha E o Matudo também se apaixonou Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o Matudo da doutorinha Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o Matudo da doutorinha Lá é seu Mr. Produções O inovador do reggae remix O inovador do reggae remix Oh, I think of you every day Yeah, I mean, take me, take me away Take me away, take me away, take me away Baby boy, come stay with me Stay with me for eternity, eternity To follow me And I know, and I know, feeling crazy And I know, 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 and Sinta só a potência Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Laécio Mister Produções O inovador do reggae Remix O inovador do reggae Remix O inovador do reggae Remix Ele sabe dar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pra te abençoar Se inscreva no canal 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 Pra te abençoar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Laécio Mister Produções O inovador do reggae Remix O inovador do reggae Remix O inovador do reggae Remix Se inscreva no canal 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 Amém 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 Eu tô pensando nela, tô descifrando ela O som dessa guitarra, minha inspiração é ela O som no talo, eu fico aqui parado Cheiro de naquilê, dos quatro cantos do palco Eu faço o que? Pratiquei meu amor por você Sem querer, apaixonei, desculpa Não foi a intenção, te peço meu perdão Mas agora só consigo lembrar dos momentos bons então Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Eu tô pensando nela, tô descifrando ela Eu tô pensando nela, tô descifrando ela A minha inspiração é ela O som no talo, eu fico aqui parado Cheiro de naquilê, dos quatro cantos do palco Eu faço o que? Pratiquei meu amor por você Sem querer, apaixonei, desculpa Não foi a intenção, te peço meu perdão Mas agora só consigo lembrar dos momentos bons então Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Lembrando de você deitando em cima de mim